Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. Madeira Virgem. Amém. 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 Você assumiu 13º lugar. 13º. Amém. 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 Cuidado nas ultrapassagens. Essa daí foi arriscada demais. A gente podia ter recebido uma punição. Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia. Amém. Amém. Abertura 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 E Wa характер ! Abertura Bum Abertura Abertura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que está acontecendo? Eu respeito você. Te respeito muito. E não quero que se aposente. O que te falei não é o que penso. E só quero que saiba que, se estivesse aposentando por minha causa, eu... Vai contar pra ele? Essa ansiedade não é bom pro desempenho dele. Não vou me aposentar por sua causa. Mas todo mundo fala... Eu não vou me aposentar por sua causa. Posso ir agora? Não. Você vai dar alguns minutos pra ele. Brian, eu sou o quê? O terapeuta dele? Dois minutos, Casper. É só. Todo mundo fala... Todo mundo é idiota. Eu não vou me aposentar por sua causa. Perguntei ao Brian, depois de Zandvoort. Sinto muito se descobriu assim. É difícil. Tá. Pode ser? Como lida com tudo isso? Escuta, existem poucos no mundo inteiro que conseguem fazer o que fazemos. É, sei disso, mas... Pouquíssimos. Lida com isso, sem nunca esquecer de como tem sorte de estar aqui. Entendeu? Nunca esqueça. Ei, Casper. Oi. Você se esquece? Às vezes. Às vezes todos esquecemos. É domingo, dia de corrida aqui em Spa. Enquanto os carros passam pelos últimos acertos, vamos acompanhá-los lá na pista para a largada do Grande Prêmio da Bélgica. Hoje estamos em Spa-Francorcham, um circuito de 7 quilômetros com muitas mudanças de elevação pelo caminho. O circuito é formado por 19 curvas, com 9 para a direita e outras 10 para a esquerda. Esta pista é perfeita para os fãs da velocidade, pois a velocidade média das voltas chega a impressionantes 234 quilômetros por hora. Estamos a poucos minutos da largada, então vamos dar uma olhada no grid de hoje. O jovem astro Max Verstappen vai largar com sua Toro Rosso na pole. E Lewis Hamilton está ao lado. Continuando com o grid, nós temos Botas, Norris, Sérgio Pérez e Ricardo, Leclerc, o Fernando Alonso, Sens e Pierre Gasly, Raikkonen, o Eckerman, Esteban Ocon e o Butler, o Jackson, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda e Antonio Giovinazzi, Stroll e Nikita Mazepin. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão. Eu sei do que você é capaz, não me deixe na mão, mas eu sei do que você é capaz, 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 mas eu sei do que você é capaz Tchau, tchau. 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 Boa, que ultrapassagem. As condições da pista não estão melhorando. Você decide se vai querer pneus de chuva na próxima parada. Tchau. 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 Seis segundos. 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 Não é a situação ideal, mas acho que ainda não temos motivo para trocar de pneu. Parece que vamos ter pista seca logo. Vamos voltar à pista seca logo. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Vamos lá. E estamos vendo alguns carros nos boxes para colocar pneus. Vamos lá. 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 Tem combustível para cerca de 3 voltas. Vamos lá. Essa é sua última volta, última volta da corrida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sensacional, isso é que é vitória. Mais uma corrida entre os cinco primeiros para a Williams. No meio de todo o drama, eles estão conseguindo subir e arrancar bons pontos. Sim, fui pego um pouco de surpresa para falar a verdade. Quando você olha a classificação, percebe que eles não estão indo tão mal quanto parece. Uma coisa é certa. Para o bem ou para o mal, a Williams tem sido entretenimento puro nessa temporada. Vai ser interessante ver como eles vão progredir ao longo da temporada. Aqui estão eles agora. Sempre gosto de ver as equipes independentes se saindo bem. A Williams tem uma grande história na Fórmula 1. É muito bom vê-la no degrau mais alto do pódio. A Williams tem uma grande história. O que eu estou dizendo é que a equipe se recuperou nessa temporada. Isso mostra como você é bom. É, é. Você vai encerrar sua carreira por cima como sempre quis. Não podia pedir por nada melhor. Qual é o problema? Nada. O quê? Não é nada. Eu estou bem. Você não pilotava assim há muito tempo. Você está indo tão bem, está conseguindo os pontos, mas ainda fica com essa cara emburrada. Não estou fazendo nenhuma cara emburrada. Para com isso. Assim. Tá bom. É o Aiden. O que tem ele? Ele ainda não está bem. Ele está mal, ansioso e pedindo desculpas. Está com dificuldades. Pensei que você iria ignorar ele. Sim, mas ele é só um garoto. Precisa de apoio. De você? Então, quantas corridas ainda tem? Do que você está falando, Cass? Digamos que eu tenha mais três ou quatro meses na Fórmula 1. E se... Pode falar. Não, esquece. Não, o quê? Você vai rir de mim. Prometo que não vou. Mas parece tão besta. O quê? E se eu pudesse... Ai, meu Deus. O quê? Você amoleceu, né? Sabia que faria piada de mim. Quer tornar a Fórmula 1 um lugar melhor antes de se aposentar? Quer ajudar a equipe, o Aiden, tudo à custa da sua carreira? E se eu quisesse? Então, no fim das contas, quer esperar que ele mantenha um coração. Eu vou avisar a imprensa. Zoe, estou falando sério. E se eu quisesse? O que poderia fazer? A Mercedes tem uma vaga aberta para a próxima temporada. Dizem que podem contratá-lo. É o sonho dele. E acha que pode ajudar? Sinceramente, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Amém. 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 Oh, Brian. Casper, você pode voltar até o centro de dados rapidinho? Qual é o problema? A equipe está acabando de analisar os dados da terceira classificatória. Querem confirmar contigo alguns dados da estratégia de pneus. Meio tarde pra isso, não? Não vamos fazer nada que te deixe desconfortável. Tá bom, deixa eu acabar aqui. Vamos esperar. Quando estiver pronto. Valeu, Brian. Tchau. 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 Tchau.